Esse bloco é o bloco de todos nós, é o bloco que representa a resistência cultural deste país contra o colonialismo que se abate em cima do Brasil. Eu estou realmente muito triste de ver as rádios tocando música que são cantadas em português, mas não é música brasileira. A música brasileira tem que ter a ver com o povo brasileiro. É necessário se fazer neste país uma revolução cultural para que este país seja mais justo. Eu não sou político, mas creio a você que os artistas estão absolutamente integrados com o seu povo, com a sua nação.